Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Celantlantis lidera vendas no primeiro trimestre no Brasil, Argentina e Chile a Celantlantis, que é dona das marcas Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram. Informou que liderou as vendas no primeiro trimestre deste ano no Brasil, Argentina e Chile. Somente no mercado brasileiro foram emplacados mais de 125 mil veículos da empresa em janeiro, fevereiro e março. Nova Estrada Rente 1.3 CVT 2022 Detalhes, visual, equipamentos de série e preço. Veja o vídeo. Com o número de 125 mil carros comprados por aqui, a companhia teve 33,2% de participação de mercado no acumulado deste ano. A Fiat foi a marca mais vendida com 79 mil unidades negociadas. O que representa 21% de participação de mercado. A PIC. A Fiat Strada ainda liderou os emplacamentos de janeiro a março com 21.693 unidades adquiridas. Além disso, o Fiat Mobi ficou entre os dez carros mais comprados no Brasil, com 13.326 unidades comercializadas no acumulado do ano. Em relação aos carros da Jeep, a marca fechou com 30 mil unidades vendidas no primeiro trimestre, o que representa 8% de participação de mercado. O Compass foi o mais adquirido com 14.139 unidades. Logo atrás ficou o Renegade com 11.018 unidades emplacadas. O Commander teve 4.886 unidades comercializadas e foi líder do segmento DSV. A Peugeot teve 9.841 unidades negociadas de janeiro a março, o que representa 2,65% de participação. Já a Citroën teve 5.482 unidades comercializadas e 1,5% de participação de mercado. A RAN emplacou 392 unidades. Novo Renegade Série S 2023 com novo, motor 1.3 de 185 cv, tração 4x4. Vale os 163,9 mil reais? Veja o vídeo. Argentina e Chile na Argentina, a Celantlantis emplacou 38 mil veículos entre janeiro e março deste ano, o que corresponde a 38% do mercado local. Por lá, a Fiat teve 18 mil unidades vendidas e 18,2% de participação de mercado. A Peugeot teve 11 mil unidades negociadas e 11,2% de participação de mercado. Já a Citroën comercializou 4,6 mil unidades e ficou com 4,6% de participação. A Jeep somou mais de 3 mil carros comprados e 3,4% de participação de mercado. Por fim, a RAN teve 379 unidades adquiridas e a DS teve 203 unidades emplacadas. No mercado chileno, a companhia vendeu 12.546 veículos no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma participação de 11,4% do mercado local. A Peugeot teve mais de 6 mil unidades compradas e 5,5% de participação. Já a Citroën superou as 2 mil unidades e ficou com 1,83% de participação. A RAN contabilizou mais de 1,6 mil unidades negociadas e ficou com 1,46% de participação. A Opel teve 1.342 unidades compradas, a Jeep 1.056 unidades comercializadas. A Fiat 331 unidades emplacadas e a DS 93 unidades adquiridas entre janeiro e março. Asterisco em colaboração Felipe Salomão